Se tem gostosa nessa praia, eu vou Biquíni rosa mini saia, eu vou Mas se for feia, barriguda, baranga toda peluda Sai na rua e toma vaia, eu vou Se tem gostosa nessa praia, eu vou Biquíni rosa mini saia, eu vou Mas se for feia, barriguda, baranga toda peluda Sai na rua e toma vaia, eu vou Eu vou no meu carro quem manda a estrada Chegou fim de semana e eu vou pra balada Saio de São Paulo, maravilha é viajar Ubatuba, Ilha Bela, Maresias, Guarujá Quanta gostosa, loira morena Elas provocam, roubam a cena Em Copacabana ou Ipanema Em Búzios, em Angra ou Saquarema O melhor é quando chega o verão Pouca roupa, coisa louca, vou chegar, por que não? Você pede a pata, ela dá a mão Ela acha que é gata rã, é camarelo Eu vou pro sul, balneário Camboriú Ilha do Mel, Floripa, guarda do Imbaú Eu vou pro norte, eu vou pra Itacaré Vou pra Fernando de Noronho, onde tiver Eu vou, biquini rosa, mini saia Mas se for feia, barrigo da baranga toda peluda Sai na rua e toma vaia Se tem gostosa nessa praia Eu vou, biquini rosa, mini saia Eu vou, mas se for feia, barrigo da baranga toda peluda Sai na rua e toma vaia Não vou Fica quieto Essa é de família, mano, que liagem Eu também tô contigo Você aprendeu comigo, cola um adesivo, verde ou vermelho Tá no joelho Eu conheço o estilo dessa moça Sei o que ela gosta, é do tipo lagosta Mas por que que ela gosta o nome, mano? Eu vou, biquini rosa, mini saia Mas se for feia, barrigo da baranga toda peluda Sai na rua e toma vaia Não vou Não vou Isso é só uma brincadeira, hein? Só brincadeira, mulheres, meninas Por favor, não se ofendam É tudo pela diversão Só tirando uma onda Com certeza Mas é um som que pegou lá no Brasil Aqui no Japão também E eu acho que quando vocês mandam esse som lá no seu show O pessoal deve ficar maluco, não é mesmo, Cabal? Fica maluco, né? Eles eram do Pânico na TV Do programa Pânico na TV Agora eles saíram, estão na Rede Record Meus amigos aí, mendigo quietinho Mas como o Pânico tem muita audiência Essa música estourou muito rápido Espalhou pelo Brasil E todo lugar que a gente vai Assim como a música Senhorita e Cinderela É um grande sucesso aí É uma música que não pode faltar no nosso show Verdade Pessoal falando até assim Olha, manda neurótico também Neurótico é antiga, né? É muito antiga É verdade É, correto Mas olha, vamos fazer o seguinte Daqui a pouco nós vamos ter que Estar aí, né? Liberando o pessoal pra se preparar lá Pra ir pra Toyohashi, né? Cadê o nosso General Manager Salsicha? Salsicha? Vocês já perguntaram pra ele Por que o apelido dele é Salsicha? Ele contou pra gente A gente estava ontem almoçando ali no Como é que mandaram? Tem um abraço ali Como chama? Um restaurante? São Paulo É o Peão É o Peão de Ouro A gente estava ali no Peão de Ouro Rangio Brasileiro Na hora Mandar um abraço também pro pessoal da van Como é que chama o pessoal da van? Cadê os caras? Enquanto eles estão lá Vou mandar um abraço pra dona Maria Da Fashion Angel Fashion Angel Fashion Angel Fashion Ela ajudou a gente hoje pra encontrar o Taka, né? Também o pessoal da Garage em Brasil Que cedeu aí a van Adesivou Colocou um adesivinho ali Cabal Japão Tour 2008 Então a gente manda um arigato Pra todo esse pessoal aí Representando Boa